Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games pessoal, estamos de volta trazendo para vocês taverns, né? Taverns o que? Eu não lembro mais, eu dei autotab e eu não lembro mais, Tavern Master, isso? Tavern Master. E nós vamos para o próximo dia, né? Vamos começar o próximo dia, vamos clicar aqui no botão para começar o próximo dia E falta apenas 3 clientes a gente servir para a gente desbloquear a cozinha, né? E poder fabricar aí talvez comida, vamos ver o que a gente vai conseguir fabricar nessa cozinha aí, né? Servimos mais um cliente, o próximo cliente a gente já consegue desbloquear essa funcionabilidade Tô gostando bastante do jogo pessoal, deixa seu feedback aí, o que você tá gostando do jogo? Estão gostando também do jogo? O jogo é bem divertido, tá? Bem legal mesmo, porque a gente consegue ver que o jogo, ele é bem desenvolvido, né? Por exemplo, eu mostrei no vídeo anterior e falei para vocês que o canal tá começando aí com os projetos novos, né? Porque eu fiz a aquisição de uma placa de vídeo, então eu faço gravações pessoal no meu computador sem ter placa de vídeo, tá? Eu tenho um gráfico integrado, então o jogo roda super bem, tá no gráfico máximo aqui e eu tô gravando, então assim, é um jogo muito bem renderizado Você pode ver que o gráfico é muito bonito, né? Mesmo sendo, tá tudo no máximo e eu não tenho uma placa gráfica Então assim, é surpreendente, tá? O gráfico é bem bonito, eu tô gostando bastante de ver isso aí, tá? Aparentemente nós estamos servindo pessoas que não são comuns, né? Senão a gente já teria terminado aqui Vamos esperar ele servir umas pessoas comuns, ó, temos mais uma mesa só aqui à disposição, né? O próximo que sentar a gente já tem um bloqueio aqui, né? Então nós estamos perdendo clientes, entre aspas, né? Porque a gente tem a capacidade de entregar, né? Pra 37 clientes por dia, né? E nós temos poucos clientes por dia Vamos lá pra instrução de cozinha, então a gente desbloqueou a cozinha aqui, tá? Então, ó, parabéns por desbloquear a cozinha Aqui está 800 de moeda, obrigado, de bônus Para que você tenha dinheiro suficiente pra construir Então o primeiro passo, nós vamos ir pra loja da cozinha Vamos selecionar a cozinha, né? E o passo 2 é comprar um balcão de cozinha Uma prateleira de pratos e uma cesta E o próximo passo é contratar um cozinheiro, tá? E o quarto passo é esperar que os clientes peçam a comida Então beleza, vamos dar um ok aqui Vamos apertar o botão aqui pra dar uma pausa E a gente tem aqui as pesquisas agora A gente pode começar a pesquisar novamente Então a gente pode pesquisar por limonada A gente pode ter mais um visitante por dia Então no caso, ao invés de ser 37 por dia Nós teremos 38, né? Por dia Ou eu posso ter um empregado a mais, ok? Talvez ter um empregado a mais seria interessante Porque eu desafogo um pouco o salão, né? Pra deixar o salão um pouco mais tranquilo Então acho que eu vou pesquisar isso aqui agora Pra gente poder ter um empregado a mais Pra ajudar aqui a nossa querida Como é que é o nome dela? Matilda, né? Pra ela poder atender melhor Então eu já posso usar a Matilda de nível Já upei a Matilda de nível aqui Agora a Matilda passa a receber 12, né? Moedas de ouro, de salário E a velocidade subiu um pouquinho dela aí, beleza? Então ela já é um empregado nível 2 Provavelmente o nosso bartender também, né? Eu vou subir ele também E ele já tem aí um nível um pouco superior Eu vou aproveitar que a gente tem grana Eu vou reabastecer as nossas cervejas, né? E reabastecer também a nossa água Que é grátis, mas vamos reabastecer a água E é o que nós podemos fazer por agora Agora nós vamos fazer na nossa cozinha, né? Vamos fazer uma cozinha aí Então vamos apertar pra baixo Vamos apertar aqui na parte de construção E a gente tem que puxar aqui Uma parte aqui pra fazer a cozinha, né? Então eu vou gastar 100 aqui Acho que eu vou puxar até aqui, né? E fazer a cozinha aqui atrás, beleza? Então nós temos aqui Podemos pôr uma porta Acho que eu vou botar uma porta aqui, né? Pra dar acesso ali ao fundo Nós temos que pôr chão Isso, vamos pegar um chão Que seja o mesmo ali da frente Não tem porque colocar um chão diferente, né? Pra combinar aqui Claro que a gente pode botar É mais caro Acho que eu não pago nada, né? Então acho que eu vou botar Essas pedras aqui, ó Isso, pra ficar mais bonitinho Então aqui é a área da nossa cozinha O que nós vamos construir agora? Vou botar uma janela aqui Só por via das dúvidas Vai que precisa E beleza Agora nós vamos voltar aqui pra trás Vamos pegar na parte aqui de decorações, né? E vamos puxar a cozinha, né? Tá aqui a cozinha Então eu cliquei em cozinha Eu tenho que colocar uma bancada Uma cesta E uma prateleira de pratos Então eu vou pegar aqui a bancada Ok Então a bancada A gente pode pegar dos dois lados, né? Ah, tá Reparem que do meu lado direito Do meu mouse Eu não consigo mostrar Porque meu mouse não desbloqueia Tá ali o símbolo De um pratinho na mão, né? Então significa que Aqui lá é o lado Que eles vão pegar A comida E do outro lado É o chapéuzinho do cozinheiro Então significa que o cozinheiro Vai trabalhar daquele lado da mesa Então eu vou apertar X aqui Pra gente girar Nossa construção E eu vou encostar ela Aqui, ó Tá? Por quê? Porque agora eu consigo O garçom A garçonete Ela vai entrar aqui Vai pegar o prato E vai embora Tá? E ainda tem espaço Pra colocar mais uma Talvez se eu quisesse aqui Mas tudo bem Não tem problema Já botamos a bancada Vamos colocar agora uma cesta Eu não sei Pra que serve essa cesta Mas eu vou colocar ela Mais aqui no cantinho Deixa eu ver Se eu apertar um Virar ela pra cá Será que seria bom Colocar ela? Vou colocar ela aqui no cantinho Eu não sei o que essa cesta Significa ainda Mas eu vou colocá-la aqui No cantinho Beleza E vamos colocar também Uma prateleira de pratos Vamos colocar uma prateleira de pratos Aqui no cantinho Maravilha Então tudo já foi atribuído A gente precisa contratar Um empregado agora E um cozinheiro aqui Chefe de cozinha Então vamos lá Qual que é os traços? Então receba mais 5 De bônus Por cada sobremesa servida Prepare duas sopas Ao mesmo tempo Interessante Receba 5 Moedas de ouro Por bônus Pra cada sopa servida E o humor diminui 20% mais lentamente A cada dia Bom Como a gente precisa Servir mais Provavelmente Servir mais seria melhor Então eu acho que Eu vou contratar o Gali Que ele pode preparar Duas sopas ao mesmo tempo E talvez isso aqui Seja bom pra gente Do que receber um bônus De 5 a mais Só que ficar lento Ali o processo Então eu vou contratar Ele aqui Ok Vou então fechar Que a gente já tem Um chefe aqui E nós temos o mini Que nós podemos Aqui fabricar Então nós temos aqui O bolo de cereja Nós temos aqui O pão Nós temos também A torta de maçã Nós temos o rolo de creme E temos a tigela de fruta Que é o que a gente pode Estar selecionando Por enquanto O resto está bloqueado Que a gente tem que Fazer Bom Aparentemente Parece que ele faz Duas sopas ao mesmo tempo Mas parece que eu não tenho Sopa aqui Eu só tenho tigela de frutas Eu tenho o rolo de creme A torta de maçã O pão E o bolo de cereja Talvez Entre aí A sopa A sopa de tomate Está aqui Então ainda não posso Fazer a sopa Então peguei o personagem Não sabia Não cometo o mesmo erro Que eu Então acho que não valeu a pena Ter pegado o cara da sopa Porque já que a gente Não pode fabricar a sopa Não valeu de nada Então vou deixar tudo No menu Ah não O problema é que Cada prato desse aqui 0 barra 5 Acho que é a quantidade De pratos que eu posso ter Provavelmente E esse é o valor do prato Eu acredito que seja isso Vou deixar tudo Se selecionado E vamos pra frente Pra gente ver Aqui nós temos Uma média Dos clientes Que pedem essa comida Então clientes comuns Não vão pedir Comidas Vão pedir apenas Os clientes Laranjas Amarelos E roxos Ou roxos Amarelo Laranja Não sei qual que é a ordem Aqui Mas beleza Vou deixar tudo selecionado Vou fechar E vamos lá Vamos ver Se a gente O que vai virar Isso aqui Se vai dar ruim Se vai dar bom Vamos que vamos Bom Já botamos a pesquisa Aqui né Então nós vamos esperar O nosso Chefe Aí começar A trabalhar Então deixa eu ver Como é que ele vai fazer Aqui a funcionabilidade Ó Ele tá vindo até aqui No cantinho Tá Ele tá esperando Alguém pedir Alguma coisa né Ele vai esperar Alguém pedir Alguma coisa E aí eu posso Cozinhar alguma coisa Pra pessoa Então vamos que vamos Vamos esperar Alguém sentar E pedir alguma coisa Estou com 380 moedas de ouro Acho que dá pra botar Mais uma mesa aqui hein Acho que eu vou puxar Aqui mais uma mesa E vamos puxar Mais duas cadeiras Aqui Pra gente poder Servir mais gente né Nós estamos agora Com uma média De 38.9 pessoas Por dia né Nós podemos servir 38.9 pessoas Por dia Beleza Então o pessoal Vai consumindo aí Teve um cara aqui Que tá bebendo Pra caramba né É bom pra gente Até E vamos deixar lá Alguém fez uma pedida De comida Então o nosso Olha lá Pegou um pãozinho né Vai servir o pão A nossa Menininha ali Ela tá bastante Ocupada O tempo de serviço Provavelmente já subiu Né E ele fez O pão lá Levou o pão Ah ele faz 5 refeições De pão Por vez Tá Então no caso Aqui a gente teve Um pequeno prejuizinho Aí Por conta disso Mas tá tranquilo Então o resumo do dia Né Que nós tivemos Foi esse aqui Bebidas vendidas Nós vendemos 69 bebidas Né No valor de 220 moedinhas De ouro E nós consumimos 10 de salário O bônus Aqui nós ganhamos 800 Porque completamos Lá a cozinha Né O reabastecimento Nós gastamos 46 moedas De ouro Pra reabastecer No caso Pra pagar as bebidas E a comida vendida Vendemos apenas Um Uma comida Né No valor De 12 moedinhas Aí E nós gastamos Cerca de 870 moedas De ouro Aí nas construções Que nós fizemos Beleza Outros resumos Aqui Nós servimos 29 clientes Branquinhos Não servimos Os outros clientes Então provavelmente A gente não tem Prestígio suficiente Pra receber esses clientes Ainda Mas precisamos Continuar melhorando A nossa taverna Pra isso E o total de lugares 16 lugares Que nós temos agora Com uma ocupação Média de 100% Então ainda Falta lugares Na nossa taverna Então a gente pode Aprimorar A taverna Ainda mais Então a duração Média Do servir Bebidas Tá em 26 segundos Tomar Nota De pedido Da comida Tá em 30 segundos E preparar Comida 28 segundos Servir Comida 36 segundos Então tá bem Longo isso aqui Porque ele pede A comida Demora 30 segundos Pra pedir a comida 28 pra preparar E 33 pra servir Então isso aqui Tá precisando Dar uma melhorada Mas a gente vai conseguir Melhorar assim Que a nossa pesquisa Chegar ao final Que vai ser No próximo vídeo Beleza pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Até aqui Não se esqueça De inscrever no canal Se você não for inscrito Deixa seu like Isso ajuda muito Eu continuar fazendo O vídeo pra vocês Me incentiva Eu sei que eu dei Uma paradinha Nos vídeos Mas agora estamos Retornando com os vídeos Novamente Porque eu tô tendo Porque eu tô tendo Pouquíssimo tempo Pra fazer a gravação Eu queria fazer a gravação Edição e tudo mais Pra fazer bonitinho Mas não tô tendo tempo Tá E como eu fiquei Bastante tempo Sem postar nada No canal Eu resolvi Que eu vou tentar Ir no empurrando Desse jeito Tá pessoal Eu vou postando Os vídeos Mas vai ser Sem edição Por enquanto Tá E mais futuramente Aí Com a aquisição Da placa de vídeo Que tá vindo aí Pro canal A gente vai conseguir Fazer um negocinho Legal Porque eu também tenho Treinar um pouco Na edição de vídeo Porque eu não tenho Costume de fazer isso Tá bom Mas eu conto com vocês No próximo vídeo Tá Deixa Clica no sininho aí Se você quiser receber Notificação dos vídeos Do canal E não perder nenhum vídeo E eu conto com vocês Espero a companhia de vocês No próximo vídeo Beleza pessoal Um grande abraço E até a próxima Fui